A nossa sociedade ainda é cheia de padrões duvidosos no que diz respeito à questão dos gêneros. Por mais que a informação hoje seja difundida, o preconceito ainda persiste em os assuntos diversos. E quando usamos diferentes padrões de beleza para quebrar o tabu desses estereótipos que vai da liberdade sexual até a inclusão de pessoas com suas reais particularidades. Para muitos, poderá causar estranhamento. Para nós do moda-porter, causa muita admiração. Esqueça cremes anti-rugas, truques para parecer mais jovem e o horror aos cabelos brancos pregados pelos padrões de beleza. Um fotógrafo holandês mostra que a sensualidade não termina quando uma ruga aparece. Em poses bastante ousadas e vestindo lingeries provocantes, as modelos, que poderiam ser a voz de qualquer um de nós, expõem dobrinhas, rugas e varizes, provando que tudo isso também pode ser sexo. Em tempos em que ser velho é feio, o fotógrafo prova que ainda há beleza e sensualidade em quem já, há tempos, passou dos 50. Se a proposta é usar a moda e a fotografia como forma de inclusão, uma agência brasileira de modelos que só trabalha com pessoas com alguma deficiência não está só inovando e buscando um nicho de mercado, mas também está trabalhando com valores que vão além do dinheiro. Coragem, superação, igualdade na diversidade, autoestima e sim, sem dúvida, a beleza. Uma loja de departamento com a premissa de que todos podem ficar fabulosos em suas roupas, realizou uma campanha publicitária que quebrou os paradigmas da moda. O catálogo da marca dispensou as top models e trouxe pessoas que fogem aos padrões de beleza impostos pela indústria da moda. O conjunto de diferentes idades, pessoas, tamanho e visual foi o diferencial do portfólio. E você, já imaginou pessoas com roupas elegantes, coloridas e frescas na Indonésia? A Jakarta Fashion Week desafia o estereótipo de que toda vestimenta muçulmana tem que se articular com suas regras religiosas. O fotógrafo Ben Hopper decidiu questionar um desses padrões, criando uma série fotográfica simples, porém, cheia de significado, na qual mulheres exibem axilas sem depilar. Em Natural Beauty, o fotógrafo pediu que modelos e atrizes deixassem os pelos da axila crescerem, e assim, fotografou-as exibindo seus corpos ao exercerem o mesmo direito que os homens. O preconceito se nota quando sentimos um estranhamento ao ver as fotos. Na primeira vista, pode parecer algo estranho ou até anti-higiênico, Mas essa impressão não faz sentido quando pensamos que os homens nunca tiveram de se preocupar com a depilação de certas partes do corpo, e nem por isso foram vistos com estranheza. Pelos nas axilas femininas eram considerados normais até meados de 1910, quando as mulheres apareciam normalmente em fotos sem depilação. Hoje, é um dos tabus mais polêmicos. Chantelle Brown Young, esse é o nome da primeira e única modelo com vitiligo, uma doença que causa despigmentação da pele. Por conta disso, Chantelle chegou a tentar cometer suicídio até na adolescência. Quando criança, ela sofreu bullying, sendo ridicularizada e apelidada de todas as ofensas possíveis. Chantelle decidiu que não se limitaria por sua condição. E essa decisão mudou tudo. Em vez de culpar a doença pelos seus problemas, ela começou a abraçar a sua doença. Sua nova atitude começou a abrir as portas para novos amigos e oportunidades de trabalho para fazer ensaios para revistas, editoriais e, recentemente, de fazer parte do casting de modelos do reality show America's Next Top Model. Existem pessoas que têm a pele negra, pessoas que têm a pele branca e eu tenho as ruas, disse Chantelle no seu vídeo para entrar no programa. Diferentes particularidades que sofrem diferentes preconceitos, nada melhor do que aliar moda, fotografia e a arte para quebrar tabus.